Grande Almeida, obrigado por te ver aqui, Almeida. O orvário das manhãs, cobrindo as flores, E o raio de luar era tão lento. O sonho de grandeza, Almeida, um dia separou você, Queria tanto ser alguém na vida, E apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a avião, E a sanfona que eu tocava, Desde o bolo e de café, Em cima do fogão. Fogão de lenha, E uma rede na varanda, Almeida, Mãe querida, E o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, E as coisas que falou, Quando eu saí. Eu lembro do meu pai, E ficou triste, E nunca mais cantou, Depois que eu parti. Hoje eu já sei, Mãe querida, Nas lições da vida eu aprendi, Por que me buscaram, Aqui distante, Eu sempre tive tudo, E tudo mais buscaram. Pega a viola, E a sanfona que eu tocava, E escure de café, Em cima do fogão. Fogão de lenha, E uma rede na varanda, Almeida, Mãe querida, E o seu filho vai voltar.